Olá, boa tarde. Esta é a edição de fechamento do dia do CNN Mercado. A alta dos preços nos Estados Unidos está mais fraca e muitos economistas acham que o ciclo de alta dos juros lá poderá ser interrompido. E com a chance de juros estável nos Estados Unidos, o dólar perdeu força hoje. Chegou a cair mais de 1% aqui no Brasil pela manhã e terminou em queda de perto de 0,5%, R$ 4,88. Na Bolsa, oitava queda consecutiva, mas uma queda bem discreta de 0,05%. Nessas oito quedas seguidas, o Ibovespa perdeu 2,95%. Lá nos Estados Unidos, a inflação ao consumidor em julho registrou uma alta de 3,2%, ligeiramente abaixo da expectativa. Esse dado reforçou a percepção de desaceleração dos preços na maior economia do mundo. E assim, cresceu a aposta de que o Federal Reserve, que é o Banco Central americano, pode interromper o ciclo de alta dos juros e, assim, manter estável a taxa em setembro. Mas de volta ao Brasil, o rotativo do cartão de crédito pode acabar. Esse recado foi dado pelo presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Em uma audiência no Senado, ele disse que o Banco Central estuda o fim dessa operação que tem um juro médio de 437% ao ano e inadimplência perto de 50%. Campos Neto disse que há possibilidade de que, caso não haja o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, o cliente pode ser encaminhado automaticamente para o parcelamento com juros, que tem juros menor, de 196% ao ano. É menor, mas é salgado. Essa solução deve sair em 90 dias. Na Bolsa, como você vê na tela, as ações dos três maiores bancos brasileiros terminaram o dia em alta. E a operação no aeroporto Santos Dumont, no centro do Rio de Janeiro, vai ser restrita a partir do dia 2 de janeiro de 2024. O plano é restringir os voos a um raio de 400 quilômetros. Assim, o Santos Dumont teria voos para os aeroportos em São Paulo, Belo Horizonte e Vitória. Esse esforço tenta aumentar o movimento no outro terminal carioca, o Galeão, que perdeu 60% dos passageiros desde 2014. Na Bolsa, as três maiores aéreas subiram. Azul decolou quase 10% hoje, após divulgar lucro operacional de R$ 592 milhões no segundo trimestre. Gol ganhou 6% e Alatã subiu um pouquinho lá em Nova Iorque. O CNN Mercado volta amanhã às 8h55 da manhã com Muriel Porfírio. Agora é hora do Arena com o Leandro Magalhães. Boa tarde. E aí